oi abrado tudo é caralho, que bagaceira velho onde é isto? Acesso pegado, o Alpha 3 já tem mais uma hora, o diretor-geral encontra as dificuldades dele aqui como Alpha 1, que é Apple, aqui no plenário. Todo patrimônio nosso, né? O que é o que é o que é?